Cada elemento do cosmos nada mais é do que sons, ondas compostas de diferentes frequências ou vibrações em diferentes estados de manifestação. A vibração é um fenômeno universal que está embutido na própria natureza da realidade, já que as vibrações criam toda a matéria e a vida como a conhecemos. A vibração é geométrica e essa geometria é formada por fótons sendo refletidos no éter, o meio universal de espaço e tempo que conecta todas as coisas, que é vibrado pelas forças da consciência. A vibração é geométrica e essa geometria é formada por fótons sendo refletidos no éter, o meio universal de espaço e tempo que conecta todas as coisas, que é vibrado pelas forças da consciência. Na religião cristã, o surgimento do mundo foi atribuído à palavra de Deus e na religião hindu ao ritmo do tambor de Rama. Todas as manifestações físicas se desenvolvem como produto da energia concentrada que emana de uma única fonte, se manifestando como vibrações que carregam a imagem ou a ideia do que deve ser criado, um padrão particular de vibrações. À medida que o pensamento viaja para o plano material da Terra, ele é influenciado pela gravidade e pelas camadas mais densas da atmosfera, onde ganha massa, em outras palavras, ele se fisicaliza, assumindo as características acústicas do som ao fazê-lo. Nesse processo, a palavra desce do céu para se fazer carne e isso descreve não apenas a criação da matéria, mas também a descida da consciência. Vibrações, frequências e oscilações criam toda a matéria e a vida como a conhecemos, e a essência de toda vibração e ritmo é a partilha de diversidades, fraca e forte, dentro e fora, para cima e para baixo, para frente e para trás, em intervalos de tempo recorrentes. Isso vale tanto para as marés do oceano quanto para os batimentos cardíacos, para a luz, peso e som, como para padrões de crescimento das plantas e pode ser visto como um processo formativo. A luz é onda e partícula, e como cada partícula está em um estado de vibração, seu próprio movimento cria um som. O som viaja 40 oitavas mais devagar do que a luz visível e viaja mais rápido através do cobre, o principal transportador da eletricidade. A desaceleração das frequências de luz gerá as cores do espectro visível, que por sua vez correspondem às notas na escala musical. Portanto, o som pode ser interpretado como o portador material da luz. As ondas são a fonte do som, que são uma forma geométrica de uma vibração no tempo e no espaço. Para toda matéria existe uma dualidade onda-partícula que surge da natureza dual da realidade, isto é, os dois reinos da existência que oscilam continuamente de um para o outro, o reino quântico e o mundo material. Toda matéria é tanto partícula quanto onda, mas as ondas são a fonte estrutural da matéria, já que elas são o resultado de flutuações da consciência. No tempo-espaço, a matéria é estruturada como uma onda e no espaço-tempo como uma coleção de partículas. As ondas, conforme oscilam para a frente e para trás entre os dois reinos, criam padrões de interferência tridimensionais que resultam em ondas estacionárias, que são de natureza geométrica. A geometria é baseada nos sólidos platônicos, sólidos arquimedianos e todas as estrelações, truncamentos e combinações, e toda a matéria e a vida, desde partículas subatômicas, elétrons, prótons, átomos, moléculas, plantas, insetos, animais, seres humanos, planetas, estrelas e galáxias e aglomerados galácticos, se formam sobre essas geometrias. As formas geométricas em movimento causadas por vibrações são, em essência, cristais líquidos, e o éter tem propriedades semelhantes a um fluido e é cristalizado. O éter é o meio essencial da consciência de onde tudo surge, a subestrutura invisível que sustenta o universo e o meio espacial dinâmico que permeia todo o espaço, a fonte de toda a realidade. O éter é composto de flutuadores fundamentais subquânticos que não tem massa e nem energia. Essas unidades do éter são flutuadores da consciência ou unidades de consciência e, nesse sentido, os movimentos da consciência criam flutuações, oscilações e pulsações. Quando uma onda no éter se move em uma linha reta, ela é chamada de energia e, quando a mesma onda é sugada para um círculo, ela é chamada de matéria. O padrão de como as ondas passam por inércia no éter tem apenas uma forma, a forma senoidal, e quando as ondas senoidais giram em torno de seu centro em três dimensões, elas criam o toro, onde o centro do toro é o ponto de entrada e saída entre a realidade física visível de espaço-tempo e a realidade metafísica invisível de tempo-espaço. O toro é como um círculo tridimensional invisível em torno da geometria da formação. A geometria que se forma depende do comprimento da onda, da amplitude e das frequências específicas de entrada e saída que cria o toro. Os fótons são atraídos pelas linhas de força no toro, fluindo, dando voltas e girando ao longo dessas linhas para formar partículas subatômicas, em seguida átomos, moléculas e depois a matéria como a conhecemos. Um cristal minúsculo, um fóton geométrico, se forma em um cristal grande, um corpo humano ou outra forma de vida, representando dessa forma a natureza holográfica da realidade. Os experimentos do cientista Hans Dini demonstraram que o som é um instrumento por meio do qual os padrões de frequência temporais podem se tornar padrões espaciais e geométricos. A geometria formada é baseada em polígonos regulares e sólidos platônicos, embora em diferentes combinações e padrões, e essas simetrias podem ser encontradas em todo o mundo natural, como em cristais, flocos de neve, várias anatomias vegetais, criaturas marinhas, animais e a nuvem hexagonal em Saturno. Esses padrões simáticos são produzidos por ondas estacionárias que são formadas quando o meio etérico está fluindo para dentro em direção à fonte, enquanto a onda de energia eletromagnética está fluindo para fora na direção oposta. Existe uma semelhança entre as imagens simáticas e as partículas quânticas, já que uma forma que parece sólida é na verdade criada por uma vibração subjacente, e isso se aplica a tudo na realidade. Essas vibrações são o resultado direto da consciência, e isso significa que a geometria é formada por fótons sendo refletidos no éter semelhante a um fluido, sendo vibrado pelas forças da consciência. À medida que a energia se move ao longo do seu caminho desejado, ela cria a forma do caminho pelo qual deseja se mover com um mínimo de resistência, e nesse sentido, o corpo humano pode ser visto como um caminho vazio de energia, um vórtice toroidal complexo para a transmutação da energia em atividade física e mental. Nós somos seres de frequência e a nossa própria natureza é feita de tons e ressonâncias. Todos os seres vivos se originam do mundo do espírito e vibram até o mundo da matéria, e quando finalmente alcançam o mundo material ou o espectro da luz visível, eles chegaram a uma vibração mais baixa da sua existência. Essa manifestação requer um corpo, um sistema feito de átomos capaz de processar toda a capacidade da mente universal, de Deus, da alma. A mente universal imbuída do desejo de criar, busca constantemente novos conhecimentos adquiridos por meio da vivência das suas criações, para criar universos cada vez melhores. Como seres humanos, somos os organismos celulares criativos dentro da mente universal, que contribuem para o seu desenvolvimento geral, para a sua evolução. A ressonância é uma transferência livre de energia, ou a vibração simpática entre um sistema e outro sem perda, a função das frequências relacionadas harmonicamente. Como tal, a ressonância e os fenômenos físicos ou não que ela produz, são o resultado da repetição periódica de um determinado número de impulsos, que podem ser categorizados como vibração, oscilação ou periocidade rotacional. O estado de ordem de uma estrutura física manifestada por meio da ressonância, depende de um determinado nível de frequência ou patrão de vibrações de onda estacionária, vibrações superiores produzindo formas superiores e vice-versa. Portanto, se as intensidades dessas interações ressonantes, que fornecem a base energética para as manifestações de vida mais evoluídas, são diminuídas artificialmente ou por outros meios, então a qualidade geral das formas de vida degenera, às vezes atingindo a condição extrema de extinção. Como o fluxo contínuo de sons que se manifestam em diversas formas de entidades vivas e não vivas, a natureza é um ciclo infinito de energia embutido em ritmos sagrados, que junto com os seus tons resultantes, se manifestam como o tecido e a estrutura da realidade. Assim, cada elemento da natureza é uma combinação de sons e ritmos, e tudo o que é necessário para despertar o impulso criativo da natureza é elevar o nível da espiritualidade humana, a fim de produzir um fluxo de energia positiva e potenciada criativamente. A espiritualidade superior é o sinônimo de um nível superior de energia, e à medida que essa energia é renovada na psique humana, ela permeia e enriquece a anosfera, o reino imaterial do pensamento, e assim, a complexidade da matriz energética criativa é elevada como resultado. Conforme sintonizamos as nossas próprias vibrações harmônicas, mais e mais com as da mente universal, então reativamos as vibrações evolutivas através das quais toda a vida será regenerada. Através da expansão da consciência, um canal é aberto para a passagem livre da energia criativa, resultando em um aumento da força vital, densidade energética e vibração, e em outras palavras, um vórtice de energia vital evolui, para o qual mais e mais modos e qualidades superiores de energia são atraídos para a geração e desenvolvimento das formas. Todas as nossas ações constituem um nível infinito de interação e troca de sons entre a natureza e nós, pois as energias que emitimos no mundo vibram de volta às nossas realidades pessoais, seja como eventos físicos ou não físicos. Segundo o físico William Thiller, a mente está acoplada à realidade física e é capaz de causar efeitos mensuráveis. De acordo com Thiller, a mente de um indivíduo torna-se consciente da sua separação do resto do universo, porque pode controlar as suas próprias frequências independentemente das oscilações gerais da matéria distante. Nessa premissa, ao manter uma vibração coerente e ao irradiar esse padrão, é possível causar uma mudança nas vibrações distantes, levando a uma mudança nos eventos que se desenrolam. Este é um mecanismo básico pelo qual um indivíduo, operando com coerência interna, pode afetar a fisicalidade de um objeto fora de si. Todos nós possuímos poderes co-criativos sobre o nosso mundo e esse poder é a nossa consciência, um campo de energia de pensamentos e emoções que juntos criam uma sinfonia de sons e frequências para a formação da realidade. A nossa consciência é a força motriz por trás das nossas realidades e podemos assim criar unidade, paz, harmonia e beleza infinita, gerando energias sonoras que ressoam essas vibrações nos mundos físico e espiritual. Nós interagimos com esta realidade por meio da vibração que recebemos e geramos no campo quântico e essa transmissão de energia é feita na forma de pensamentos, emoções e intenções. Estamos intimamente ligados ao campo da potencialidade por meio das vibrações da nossa consciência e assim para mudar as nossas realidades devemos mudar a qualidade das vibrações da consciência que transmitimos para o campo. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Amém. Amém.